Todo mundo tem uma história para contar. Olá, tudo bem? Eu sou a Michele, faço parte da Rádio Educativa há nove anos na ocupação de recepcionista e também no departamento comercial. Estou aqui para agradecer a todos vocês por nos assistir, por nos ouvirem e desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, amor e felicidade. Educativa FM. Há 17 anos, a nossa história é com você.